Quem nunca se viu em uma situação bem complicada como esta, de estar em um evento, numa festa, num casamento e encontrar uma mancha na roupa, seja aí de ketchup, de vinho, de café, de caneta, a Sunny Plus traz a solução para o seu problema. Sabe qual é? É este bastão mágico, gente. Olha só que maravilha! Bastão para roupas. Muito prático, instantaneamente ele resolve o seu problema, tira a sua mancha, inclusive remove mais de 70 manchas. E o processo é super simples. Aqui, por exemplo, a gente tem uma toalha com uma mancha de caneta. Você só umedece levemente a parte que tem a mancha e passa o bastão em cima. E o bacana é que tem este bastão aqui, que tem o tamanho doméstico, e tem também o pequeno, que é o bastão de bolsa, super prático para você que vai para uma festa, como eu comentei. Depois de passar o bastão, você só esfrega um pouquinho o tecido que tem a mancha e minutos depois você já vai eliminar essa mancha que tanto incomoda a sua roupa, a ocasião que você se encontra. Olha só, gente, super prático. Esfreguei por alguns segundos e já não tenho mais a mancha da caneta. Aí você passa um pouquinho de água e pronto. Está aí o seu tecido removido a mancha instantaneamente, seja aí o seu terno, o seu vestido, está numa festa, está num casamento. A solução é essa, da Sunny Plus para você. Este bastão aqui tira manchas, repito para você, tira mais de 70 manchas. É a solução da Sunny Plus para você, para o seu problema. E o bacana, como eu falei, é o pequeno de bolsa, super prático, inclusive para nós, mulheres, que temos diversas ocasiões com bolsa pequena, carrega na bolsa com um batom super prático e ninguém está livre dessas manchas indesejadas. Principalmente nós, mulheres, com batom, com vinho, você remove ali instantaneamente no banheiro de qualquer ambiente. Então conheça este produto da Sunny Plus, este bastão mágico que você encontra aqui nessa loja sensacional que é a do Imezon. Fica aqui em Balneário Camboriú, mas você também pode encontrar os produtos pelo site. Para você que não mora aqui em Balneário, entre no site sunnyplus.com.br que lá tem o bastão mágico para você adquirir e você vai gostar com certeza. Um produto super prático da Sunny Plus para você.